Ó, seguinte, a reportagem chegou, é agora, a moça do shortinho, a moça do shortinho, Najara, estudante de odontologia. Um dia desses, ela recebeu agora um e-mail do pessoal do prédio, com uma solicitação de vestuário apropriado. Assunto, solicitação de vestuário apropriado. Ela foi abrir o e-mail, pera, o pessoal do prédio tá me mandando um e-mail aqui? Nesse e-mail, tinha assinatura, quem? Conselho de Mulheres do Condomínio. Era uma reclamação sobre as roupas que a Najara usa no prédio. O tal conselho não queria que ela circulasse assim pelas áreas comuns do condomínio, usando shorts. Sabe o que ela descobriu? Que esse conselho, tá aqui ó, Conselho de Mulheres do Edifício X. Edifício tal, sei lá o nome do edifício. E aí a gente solicita que a moradora do apartamento X, não vamos falar o número aqui, que ela não transite em áreas comuns com vestes que não sejam bermudas. Olha só, tô pedindo pra ela trocar os shorts por bermuda. Que ela não ande com roupas de academia. Sabe, o pessoal gosta de usar roupa de academia, aquelas calças e tal, pá, pá, pá. Colan, colan não, colan é antigo, né? É calça leg, o pessoal falou colan aqui. Os monta louco. Ó, roupas de academia e shortinhos, fazendo com que casais se sintam constrangidos. Caso precise de auxílio, estamos à disposição. Só que esse conselho não existe. Alguém, possivelmente uma mulher do condomínio, tá incomodada com ela. O próprio síndico disse que o conselho de mulheres nunca existiu. E a Najara conversa agora com o balanço geral. O Tom Bueno vai trazer a reportagem completa. Esse assunto ainda vai dar confusão, você vai entender por quê. Roda a reportagem, vamos lá. A Najara está sem entender por que o short que ela usa pra treinar causou tanto incômodo no prédio onde ela mora. Pra mim é difícil, é algo que eu não conheço, que eu não sinto. Então, assim, eu jamais me incomodaria com a roupa de outra mulher. Mas alguém se incomodou com ela e o aviso encaminhado pelo suposto conselho de mulheres do edifício chegou por e-mail. No título, solicitação de vestuário apropriado. No texto, a orientação para a moradora não transitar em áreas comuns com vestes que não sejam bermudas ou roupas mais adequadas. Assim como roupas de academia e shortinhos, fazendo com que casais se sintam constrangidos. Como se eu me vestisse para provocá-lo, sabe? Isso é injusto, isso não é real, eu jamais paria isso. E se, de repente, ela viu dessa forma, ela, de repente, sente realmente ameaçada dentro do relacionamento que ela vive, né? No fim do texto, o suposto conselho de mulheres do edifício ainda escreveu. Caso precise de auxílio, estamos à disposição. Em momento nenhum eu me coloquei, me vi como suja, como ameaçadora, até brinquei como usurpadora de marido. Em momento nenhum eu me vejo assim. A Najara mora nesse edifício há pouco mais de um ano. E essa foi a primeira vez que ela teve esse tipo de situação. Ela me contou que assim que ela leu o e-mail, ela ficou bastante assustada e chocada com o aviso. Então, fui conversar com dois funcionários para entender o que estava acontecendo. E eles negaram e desconheceram a existência desse conselho de mulheres. Inclusive, ela também falou com um síndico que desconheceu a existência desse tal conselho de mulheres. Para ela, só existe uma explicação. O e-mail foi escrito por alguma mulher enciumada. Não sei quem é. Gostaria muito que ela estivesse bem, porque gera uma preocupação em mim também, porque chegar a um ponto de escrever um e-mail desse, ela deve estar muito angustiada, ela não deve estar bem. Najara ficou tão chocada que resolveu postar o e-mail nas redes sociais. A minha intenção de forma nenhuma é constranger a moça, é fazer com que ela se sinta mal numa situação dessa, porque, como eu enfatizo de verdade, para ela tomar uma decisão de mandar isso, ela, de certo, está muito angustiada também. E me preocupa essa situação, ter tomado essa proporção, o que tomou. A estudante de odontologia, que também trabalha como técnica de laboratório, ainda não sabe quais medidas tomar. Ela passou o caso para um advogado. Ela deu um conselho para a pessoa que ficou incomodada com os shorts que ela estava usando. Que ela procure alguém, né, para poder conversar, para poder... Porque se o relacionamento não está bom, a ponto de você se incomodar com o redor, com o mundo, isso não está te fazendo bem. Ô Jorge Wilson, isso é constrangimento. Ela pode tomar uma atitude em relação a isso? Ela pode e ela deve. Já pensou se essa moda pega? Você está morando em um condomínio, você não pode pôr uma roupa de academia, você não pode pôr um short para você transitar dentro do condomínio onde você mora, ou você seja inquilina, ou inquilino, ou proprietário do apartamento. Isso é um absurdo. Artigo 146 do Código Penal, crime de constrangimento, pena de três meses a um ano, Gotino. Ela deve, sim, fazer no boletim de ocorrência. Agora, poxa, o que me estranha é a administradora de condomínio. Eles precisam fazer as mediações e precisam respeitar direitos garantidos, inclusive, pela nossa Constituição Federal, que é o direito de ir e vir. Cada cidadão tem o direito de ir e vir da maneira que bem entender. E o meu direito termina quando começa o seu. Olha, uma telespectadora escreveu para mim assim, ô Gotino, eu esqueci o nome dela agora, o Conselho de Mulheres do Edifício, eu sei bem o nome, é o encontro das recalcadas, que vão lá pedir, né, vão pedir para a Najara não continuar usando essas roupas.